Neste vídeo, quero mostrar-vos uma forma de representar um vetor através das suas componentes. Isto é muito útil, uma vez que a partir das componentes de um vetor, torna-se mais fácil a visualização e representação desse vetor. Vamos decompor este vetor, que presumo que seja a velocidade. O módulo do vetor V é 10 m por segundo e aponta numa direção que faz um ângulo de 30 graus acima da linha horizontal. Já decompusemos vetores destes. Temos aqui a componente vertical, o seu módulo é... O módulo da componente vertical é 10 seno de 30 graus. É 10 m por segundo vezes o seno de 30 graus. Seno de 30 graus. Isto vem da trigonometria básica de só K toa. Já abordei isso com mais pormenor noutros vídeos. 130 graus é igual a 1 meio. Então, isto é igual a 5 ou 5 m por segundo. 10 vezes 1 meio é 5 m por segundo. É este o módulo da componente vertical. Nos últimos vídeos, eu disse que o módulo da componente vertical é 5 m por segundo. Mas também o que vos disse foi que a direção estava implícita, por ser a componente vertical do vetor. E como já disse em vídeos anteriores, se esta for positiva, significa que aponta para cima. Se for negativa, quer dizer que aponta para baixo. Quis contextualizar-vos para que tenham a noção de que isto é um vetor. O sinal indica o sentido. Mas tinha de estar constantemente a dizer-vos que representava um vetor na direção vertical. E tivemos o mesmo problema quando falámos sobre os vetores horizontais. O módulo deste vetor... O módulo deste vetor é 10 cosseno de 30 graus. Mais uma vez, isto é trigonometria básica. 10 cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Multiplica-se por 10 e dá 5 raiz quadrada de 3 m por segundo. Mais uma vez, em vídeos anteriores, usei esta designação e dizia que o valor da velocidade horizontal seria este. 5 raiz quadrada de 3 m por segundo. Mas para que não ficassem com a ideia de que isto era apenas o módulo da velocidade, estava sempre a dizer que na direção horizontal, se for positivo, é para a direita. Se for negativo, é para a esquerda. Neste vídeo, quero dar-vos uma convenção que permita que não tenha de estar sempre a fazer isto em relação à direção e sentido, que torne tudo um pouco mais concreto. Para isso, vou introduzir o conceito de vetores unitários, o versor, vou começar por introduzir o versor EX. Vou desenhá-lo aqui. Vou desenhá-lo menor. O versor EX é um vetor unitário cuja direção é a direção do eixo do X e o sentido é o sentido positivo do eixo do X. E um vetor unitário é um vetor cujo comprimento ou módulo é 1. O módulo do vetor EX é 1 e a direção e sentido são os do semi-eixo positivo do X. Se quisermos especificar melhor a componente X deste vetor, devemos chamar-lhe 5 raiz quadrada de 3 vezes este vetor unitário. Este vetor verde é 5 raiz quadrada de 3 vezes este vetor unitário, porque o comprimento deste vetor unitário é 1. Então fica 5 raiz quadrada de 3 vezes o vetor unitário. O que me agrada nisto é que, agora, não tenho de estar sempre a recordar-vos que se trata de um vetor horizontal, mais significa para a direita, menos significa para a esquerda. Está implícito aqui. Como é óbvio, se tratar de um valor positivo, será um múltiplo de EX positivo para a direita. Se for um valor negativo, o vetor é para a esquerda. Então, esta é uma maneira melhor de especificar, de especificar a componente X do vetor. Se eu decompusesse este vetor V, esta seria uma forma melhor de especificar a componente horizontal. E o mesmo acontece em relação à direção Y. Podemos definir um vetor unitário. Vou escolher uma cor que ainda não tenha usado. Vou procurar uma. Ainda não usei a cor de rosa. Podemos definir um vetor unitário que tenha a direção Y, a que daremos o nome vetor unitário EY. Mais uma vez, o módulo do vetor unitário é igual a 1. Por definição, o vetor EY é um vetor unitário cuja direção e sentido são os do semieixo positivo dos Y. A componente Y deste vetor, em vez de dizermos que é 5 m por segundo no sentido para cima, ou em vez de dizermos que o sentido ascendente está implícito por se tratar de um vetor vertical ou de uma componente vertical e de ser positivo, agora podemos ser um pouco mais específicos. Podemos dizer que é igual a 5 vezes EY. 5 vezes o versor EY. Como veem, este vetor magenta vai precisamente no sentido de EY, só que 5 vezes mais comprido, não sei se é exatamente 5 vezes, é uma estimativa, aproximadamente 5 vezes mais comprido. O mais engraçado nisto é que, além de expressar as componentes como múltiplos de vetores unitários, além de permitir isso, como aliás fizemos, representámos as componentes como múltiplos de vetores unitários, também nos permite determinar o vetor V a partir da soma das suas componentes. Se começarmos por este vetor verde e lhe somarmos este vetor vertical, ligamos a origem de um à extremidade do outro, obtemos o vetor azul. Podemos usar as componentes para representar o próprio vetor. Nem sempre temos de desenhá-lo assim. Podemos escrever que o vetor V é igual a, vou escrever assim, é igual à soma do vetor componente V no eixo do X, mais o vetor componente V no eixo dos Y, mais o vetor componente no eixo dos Y, a componente no eixo do X é igual a 5 raiz quadrada de 3, vezes o versor EX. 5 raiz quadrada de 3 vezes EX. Mais a componente vertical, que é 5 vezes o versor EY. 5 vezes EY. Isto é interessante porque permite especificar qualquer vetor combinando os versores dos eixos cartesianos. Se quisermos representar vetores a 3 dimensões, o que há de acontecer com frequência, principalmente se forem avançando na física, podem introduzir um vetor no sentido positivo de Z, depende do que queiram fazer. Apesar de normalmente Z representar os sentidos ascendente e descendente. Assim, o versor EZ terá a direção e o sentido do semieixo positivo dos Zs e módulo 1. Aqui vou representá-lo de uma forma pouco convencional, EZ será nesta direção, embora se tenha convencionado que quando temos um vetor tridimensional, EZ é no sentido ascendente ou descendente. Mas isto por si já é espetacular, porque nos permite representar qualquer vetor através das suas componentes, o que facilitará, e muito, os cálculos. Legenda por Sônia Ruberti